Com essa mistura aqui, esses três aqui, qualquer semente germina. Fala gente linda, gente maravilhosa, eu me chamo Isaac do canal Horta em Apartamento. Hoje eu tô feliz, hoje eu vou te ensinar uma técnica que vai germinar aquela semente que tá aí na sua casa. É top, você vai produzir o que você quiser de maneira simples, mas compartilha esse vídeo. Outra coisa, manda um joinha, um like porque ele é lindo, vem inscrever nesse canal, vem comigo porque tá top. Tô aqui minha semente germinando, nesse caso aqui é o coentro. E nesse momento eu vou te ensinar uma fórmula tão incrível, básica, que consegue dar fofura pra terra, a leveza e aquela, posso dizer, umidade para que a semente possa brotar. Morango, tomate, tudo que você possa imaginar, com isso aqui dá. Pessoal, a primeira coisa que vocês vão precisar é serragem, serragem fina. Você encontra isso aqui em lojas de madeira, só que essa serragem, ela não tem produtos químicos. É uma serragem pura, você também encontra em pizzarias também, só pedir e é de graça. Pessoal, vocês vão precisar disso aqui, ó. Compostagem orgânica. Isso aqui é top, isso aqui vai trazer alguns nutrientes que a nossa mistura precisa e também dá muita leveza. Pessoal, com essa mistura aqui, esses três aqui, qualquer semente germina. E eu vou te explicar o porquê. Gente, vamos lá começar pela serragem. A serragem, ela vai dar mais umidade para o nosso composto. Compostagem. Isso aqui é compostagem orgânica. Vai trazer os nutrientes que a gente precisa para que a mudinha possa fluir. E o substrato para mudas. Vai dar aquela leveza, não vai ficar aquele negócio compactado. Vai ficar leve. No qual vai criar um composto ideal para qualquer tipo de semente germinar. Então a gente vai precisar de 25% de compostagem orgânica. 25% de serragem pura. E 50% posso dizer do substrato para muda. 25, 25, 50. Formou 100. Agora a gente vai misturar. Simples assim. Pega o segundo. Isso aqui é top demais. E pega o terceiro, meu abençoado. Agora você mistura isso aqui muito bem. Pessoal, terminei aqui agora. Gente, olha isso aqui. Presta atenção. Olha isso daqui, ó. Completamente leve. Ao mesmo tempo tem uma consistência para germinação. Isso aqui não encharca. É perfeito. Eu vou mostrar para você o resultado no final desse vídeo. Não sai daí. Assiste até o final. Porque está lindo. Está maravilhoso isso daqui. Agora a gente vai plantar. A gente vai botar a semente. E vou mostrar para você o que acontece. Então, o que eu vou fazer? Eu vou encher isso aqui. Eu escolhi um vazinho. No qual eu vou colocar uma semente aqui. E eu vou mostrar para você o resultado disso. Eu vou encher aqui. Já já a gente volta. Então, fiz a vala aqui. Estou pegando semente de alface. Coloquei. Meu abençoado, você cobre. Você deixa isso aqui no sol todos os dias. Rega de manhã e a tardezinha. Sempre mantendo úmido. Nunca encharcado. Vem ver comigo o que acontece depois de 25 dias. Esse aqui é o começo. Olha o resultado, gente. Olha essa floresta. Isso aqui, gente. É essa bandeja aqui. Está vendo essa bandeja aqui? É exatamente isso aqui. Olha o que o composto, o substrato, ele consegue fazer. Já estão em ponto de bala para tirar. Eu vou tentar tirar uma aqui para que você possa ver. Aí, pessoal. A mudinha formada alface mormosa perfeita. Só colocar na terra. Dá até para ganhar dinheiro com isso. Compartilha esse vídeo. Compartilha com esse composto. É assim que eu faço. E olha o resultado. Uma floresta. Isso aqui é incrível. Compartilha o verde. Fica na paz de Cristo Jesus. Espero que você possa fazer substrato para germinar esse composto. Para germinar qualquer tipo de planta e semente.